Faz um milagre em mim É na minha casa É na minha vida Cadê o microfone? Agora, irmão! Como o Zaqueu Eu quero subir Mais alto Que o puro é Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, meu Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sabe a todas as perigas Me ensinar a tua santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Entra na minha escritura Sabe a todas as perigas Me ensinar a tua santidade Quero amar somente a ti Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa 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 Trocou o microfone Por um pedaço de linguiça Ai que gostoso Manda beijo Beijinho Beijinho Vem cá Beijo Manda beijo Manda beijinho Mua 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 Ai que gostoso Manda mua Mua Hoje nós estamos Fazendo uma pequena Comemoração Também Aqui ó A Dery Ele está lá Na churrascaria No churrasco Com o pastor Luiz Nós estamos fazendo A despedida Do pastor E o pastor Vasil Olha que delícia Pastor Luiz fazendo Um churrasco Olha isso aqui Vai para o Youtube Hoje vai Eita Eu guardei Para vocês Comida né Não vai comer só Churrasquinho né Depois não querer comer Comida Vou fazer um vídeo Para botar no Youtube Olha que delícia Olha isso Nossa Pastor Luiz Nosso querido pastor E o irmão Cooperadora Dery Deus abençoe vocês Agora nós vamos Comendo a Gabriela Mencionar Valeria A nossa menina Sueli A nossa querida Irmã Patrícia Deus abençoe Esse vídeo Vai para o Youtube Hoje A nossa cantora Em nome de Jesus Ela cantou Laine Ai Nossas irmãos Amém